A reprodução medicamente assistida na modalidade homóloga, ela vai utilizar-se do material genético dos parceiros que ali se ajustaram. Parceiros que eu digo são marido e mulher ou os conviventes dentro da união estável. E, com certeza, os filhos advindos, a prole advinda da utilização desse procedimento médico, vai ter o material genético do pai e da mãe biológicos. Então, eu vou só estar corrigindo, utilizando o material genético que eu já tinha do casal. Ao invés de ser uma reprodução natural, por métodos naturais, eu vou ter uma reprodução assistida medicamente. Com relação ao heteróloga, o problema começa a se agigantar. Por quê? Porque eu vou ter a utilização de material genético de terceiro, ou seja, um terceiro alheio ao casal, tanto marido e mulher quanto os conviventes. E, essas questões começam a se avolumar na medida em que essa criança, esses embriões gerados, eles não vão ter a carga genética das pessoas que ali se ajustaram. É um, por exemplo, eu posso buscar o material genético masculino num banco de sêmen. Eu compro, eu vejo as características dentro, o fenótipo do casal, e eu vou no banco e eu tenho lá umas características do doador, é um doador anônimo. E eu escolho, ou eu vou até o banco e compro óvulos congelados. Então, isso também pode ser mulheres com mais de 45 anos, homens com a zoospermia total, ou homens com algum tipo de anomalia genética, ou mulheres com anomalia genética, mas que querem ter a sua própria prole. O problema está quando se arrepende. Quando isso acontece? Qual o procedimento? Olha, eu pensava que, assim, quando eu comecei a escrever sobre o assunto no mestrado, eu pensava, eu tive essa ideia, por conta da legislação, do artigo 1601 que a gente já tratou, do 1597, e eu pensava que não fosse possível, né? Só que fazendo pesquisa de campo, dentro de clínica de reprodução medicamente assistida, eu encontrei casos de arrependimento. Então, dentro da teoria geral do direito, nós tivemos que buscar soluções para quê? Para que isso não viesse a acontecer com um grande impacto social. Por quê? Porque os embriões estão ali, são vidas, e as pessoas que se ajustaram, imaginem que pode ter vários momentos aqui, resumidamente te falando, mas pode ser que essa criança já tenha nascido, e o pai olha e fala, não, não é meu filho, não quero mais. Quero mais, cansei da brincadeira, sei lá, ou até a própria mãe mesmo, fale, não, 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 pensando melhor no estado corporal, né, depois do pós-parto, pensando melhor, não é meu filho, o que eu vou fazer com essa criança? Hoje, temos algumas saídas dentro da teoria geral, ninguém pode desdizer aquilo qual já consentiu, um convencimento livre, soberano. Ali já tem uma terceira pessoa, eu não posso fazer gerar efeito sobre uma terceira pessoa de que não participou do evento, quer dizer, aquela criança, ela não participou lá, se ela queria ou não. A gente não deu a opinião dela. É, não deu a opinião. E mais, existe a situação da reserva mental em alguns casos, que é um vício do consentimento, a pessoa às vezes se manifesta favorável em um determinado momento para encobrir uma outra situação que lhe é desfavorável. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes, professor, eu gostaria que a senhora deixasse uma dica para quem nos assiste e deseja entrar num processo como esse, e em seguida deixe um contato, um e-mail, um telefone? Olha, o que eu digo é o seguinte, a lei, ela só vem a ajudar, ela não pode vedar nada. Na verdade, o planejamento familiar, o direito de reprodução, o direito à vida e as escolhas que fazemos, eles pertencem a cada um de nós. O Estado, ele só pode ajudar no quê? Dando políticas públicas para esse, para dar albergue a essas situações. Agora, o que eu digo é, desconfie, né? Vamos para o lado do mal. Desconfie dos locais em que mostram muitas fotos de crianças, muitas fotos de pessoas carregando crianças, a maternidade, a paternidade, aquelas fotos lindas. Busquem lugares que sejam serenos e que vocês encontrarão suporte para a correção dessa fertilidade. Vão mais para o lado, busquem mais o lado natural das coisas do que o lado mais bonito, mais, tudo muito etéreo, né? Crianças, sorrisos, flores, busquem essas clínicas que mostram as situações como um local médico de correção. E aqueles que precisarem, que necessitarem, às vezes, até mesmo de uma conversa ou de algum tipo de ajuda para ler esses contratos, podem contar com o apoio lá do escritório, não só do escritório, mas meu pessoalmente. Eu deixo aqui um e-mail do escritório e meu particular, que é carlamatuque, com T-U-C-K, arroba carvalhosilas.com.br Muito obrigado pela presença. O programa Informes fica por aqui, estará de volta na próxima semana com mais um assunto atual. Não perca! O programa Informes fica por aqui, estará de volta na próxima semana com mais um assunto atual. O programa Informes fica por aqui, estará de volta na próxima semana com mais um assunto atual.